Você já foi de azeite nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada Sou você Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmurrou com contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você vale ou de me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de azeite nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada Sou você Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmurrou com contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você vale ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você vale ou de me perder Aí não tem o que fazer Eu vou ser o Rodney Personal Tamo junto, meu irmão Chama! Chama! Ei, menino! Prepara o coração, prepara o psicológico Essa é a moda, bora Chama! Quem souber tirar do peito, canta bem forte pra nós Pra que falar Se você não quer me ouvir Foger agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Mas desistir a distância Ajudar Pois essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não tem E agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passa Quando a chuva passa Quando o tempo abrir Abre a janela E veja eu sou só Eu sou só Eu sou céu e mar Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É o meu amor É a imensidade Quando a chuva passa Quando a chuva passa Quando a chuva passa Quando a chuva passa Quando o tempo abrir Abre a janela E veja eu sou só E veja eu sou só Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidade E o meu amor É imensidade Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De almei os salvos Ninguém me contou E eu me enrolei no rosto Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava enrolado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando o torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de ver Igual dos objetivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Oh, que não tem alguém Ó, que não tem alguém Que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Oh, que não tem alguém Só fui descobrir Só pude descobrir Quando eu já tava gostoso Quando eu já tava enrolado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Sempre me buscar Sou amado, tô rindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de ver Igual dois subjetivos Não quero nem me ouvir alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Você vem me buscar Sou amado, tô rindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de ver Igual dois subjetivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Essa é a moda, Luquinha Prepara o sentimento Fica tranquila Eu vou deixar cê terminar Mas antes disso Eu preciso te lembrar Cê tá contando Estou com a partícula de fim Cê esqueceu que lá no seu rolê Pode ser que mata a saudade em mim E pode ser que eu leve a sério Cê esqueceu que lá no seu filho Escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desses que espera se beijar Eu não sou desses que usa cama pra chorar Cê vai fazer Amor de lá e eu de lá e eu de lá E não mais essa o coração pode voar Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desses que ir embora pra voltar Eu não sou desses que demora a sofrer Você vai fazer amor de lá e ficar E numa tensão o coração pode morrer Quer terminar mesmo assim? Tem que respeitar o mago dos cabelos O mago não conta, o mago projeta Tamo junto, pai Show, menino Você tá contando só o que? Cê tá contando só o que? Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser E bata só na dinâmica E pode ser que eu leve a cena ao fim Escuta primeiro pra depois sair por aí Eu não sou desses que espera sem beijar Eu não sou desses que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu ficar E numa tensão o coração pode morrer E numa tensão o coração pode morrer Quer terminar mesmo assim? Se quer terminar desse jeito, então termina Tô lutando contra essa vontade de elegar E digitei seu nome Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ofegar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de elegar Digitei seu nome Digitei seu nome Digitei seu nome Mas tive que apagar Descrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botar contra essa vontade de elegar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Eu tô mal E agora tô chorando sentado no chão Preocentado Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Seu copo estiver vazio nesse exato momento Reenche, rapaz Sentimento, Luque Feche os olhos Tira a roupa Sou a sua boca Tenho medo E a calma Eu desejo E me leva Até o céu Sou real E bom demais Vendo aqui toda vez Tira do peito Cada com nós bem forte Chama E a gente é mais amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente é mais amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo é mortal Feche os olhos Tira a roupa Só a sua boca Tem o meu desejo E a calma E bom demais E bom demais E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente é mais amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E acha normal A gente é mais amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo é mortal Veja só você Por aí Por aí sofrendo Se queimou a língua Esfria e com brasa Olha como eu tô Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado Armando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Agência Lidia A melhor agência de publicidade do Brasil Que fez a minha parte Eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Beba sua pabolagem com cachaça Se queimou a língua Esfria e com brasa Olha como eu tô Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado Armando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado O corpo soado Amando dobrado E não é você E nunca mais E nunca mais vai ser O corpo soado Eu quem perdeu Foi você Que coragem você tem De ligar a essa hora Fazendo essa voz chorosa Cê acha que eu sou idiota? Eu já te amei A resposta é sim Sofri com você Claro que eu sofri Teve que doer Pra ficha cair Eu te esquecer Se depender da minha mão Cê não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha mão Cê não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Só lembrou de nós Quando eu me esquecer Se eu já te amei A resposta é sim Sofri por você Sofri por você Claro que eu sofri Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha mão Cê não beija mais Se eu for sua metade Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Só lembrou de nós Só lembrou de nós Quando eu me esquecer Só lembrou de nós Quando eu me esquecer Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecer Quando cê vai lá em paz Escrã Com o clico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz E tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionar Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonsada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonsada Na minha boca Mudou esse cara Menos 11 Sou maluco Na noitada Chava! Instituto Doutor Centro A maior clínica Doutor Lógica da Bahia Tamo junto Meuzinho Chava! Chava! E tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionar Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Valia nada Sua batonsada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonsada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valeia nada Valia nada Sua batonsada Na minha boca Mudou esse cara Menos onze Maluco Na noitada Menos onze Maluco Na noitada Enquanto eu abro a garrafa Quando terminar É fácil pra ela esquecer o amor Com o outro em cima Eu queria conseguir fazer A minha vida seguir Mas a porra do tempo só passou pra ela E fica parado pra mim Enquanto eu abro a garrafa Ela abre o zíper na calça de outro cara Eu lutar para a mesa Ela leva a tapa na água E o coração não consegue entender Que cada um tem o seu jeito de esquecer Ontem eu abro a garrafa Ela abre o zíper na calça de outro cara Eu lutar para a mesa Ela leva a tapa na água E o coração não consegue entender Que cada um tem o seu jeito de esquecer É A melhor escolha A maior qualidade Fora em três internet Tamo junto vai É Olha meu advogado Tiago Cuidado Um abraço A gente já sabe o tamanho dado Quando terminar É fácil pra ela esquecer o amor Com o outro em cima Eu queria conseguir fazer A minha vida seguir Mas a porra do tempo só passou pra ela E fica parado pra mim Enquanto eu abro a garrafa Ela abre o zíper na calça de outro cara Eu lutar para a mesa Ela leva a tapa na água E o coração não consegue entender Que cada um tem o seu jeito de esquecer Quando eu abro a garrafa Ela abre o zíper na calça de outro cara Eu lutar para a mesa Ela leva a tapa na água E o coração não consegue entender Que cada um tem o seu jeito de esquecer Que cada um tem o seu jeito de esquecer Que cada um tem o seu jeito de esquecer Que cada um tem o seu jeito de esquecer Te impressionar Eu sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar E não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre em todos os sinais Me pego pensando em você Chama! Cada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar Pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que não vai apagar E não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre em todos os sinais Me pego pensando em você E não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar E não adianta vir me procurar Cinco da manhã Cinco da manhã de amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de greia já foi o terceiro Já tá tudo rodando E não adianta vir me procurar Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Chorei Cinco da manhã de amanhecer Cinco da manhã de amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de greia já foi o terceiro Já tá tudo rodando E não adianta vir me procurar Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Tira do peito cada bem forte com nós Chove Eu chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, 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 chorei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Chama a manhã de amanhecer Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Sentimento, mãe Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Sentimento, mãe Polícias da viola Delfino Perigos A melhor do Brasil Chora, Rodrigueira Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado Da saudade ainda anda Eu saio Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô sendo solteiro Tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Minha aviança Abençoa Abençoa Estras Histórias Tamo junto Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço 도láσω A traição Começando as conversas apagadas Reagidas no Instagram com uma segunda intenção A traição É uma olhada tonta, uma encarada maldosa Tanta coisa, pouca roupa na imaginação Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí, se tem direct te chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição Tanta coisa, traição Não é só quando tem contato físico no colchão Tanta coisa, pouca roupa na imaginação Traição Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí, se tem direct te chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra traição E daí, se tem direct te chamando pra trair E aí, se tem direct te chamando pra traição E aí, se tem direct te chamando E aí, se tem direct te chamando E aí, se tem direct te chamando pra traição De mandar pra traição Eu chego mais perto Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde Sou um covarde assumidor E o medo de te perder Os meus argumentos começam a perder E aí, quem diz que eu envio? O Zizeste A loja masculina que mais cresce no Brasil O Henrique Tamo junto, pai É sentimento da miseria Se eu mando Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora Vê se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter foto, vai ter cor Quando a gente ainda fica nova Toda vez que vou pra me fechar Pela Meu bicho direto Mas que às vezes a vontade dá Te mandar pra mim Eu chego mais perto Toda vez que vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes a vontade dá Te mandar pra mim Chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumidor E o medo de te perder Os meus argumentos Começam perdidos Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumidor E o medo de te perder Os meus argumentos Começam perdidos E aí quem diz Que eu envio Pô 900 Tá ligado aquele gol bolinha Aquele gol quadrado Eles tão famosão mano Várias mina querendo colar da peão Vamo aí partiu? Cada um vai com um mano Porra vamo mesmo? Fazer o que? Porque elas Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe gol com esse popô Vou te amassar dentro do gol Vixe gol Vixe gol com esse popô Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me escomachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landy em casa, ela só quer dar pião de gol Invejosa tá se perguntando, por que que a vida é assim? Nós com os placos cheios de novinha, e os bode ferrando e só Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que ela quer sentar pra mim, é lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Em nome de Mio Hit, academia que mais cresce no Brasil Taca nessa novinha dentro do gol Taca nessa novinha dentro do gol